Abertura Abertura Se eu tiver a praça Mas o teu nome É o teu nome Todos eu vou dar A dor de teu nome Eu santo o nome Todos eu vou testar Louvado seja a verdade Deus amarei Abertura 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 Bom Tudo que arrem Uma vez farei Que o céu de terra Passarão mais Do que eu tô aqui Eu sou seu lugar Aonde eu tô aqui Eu sou meu amor Eu sou meu Jesus 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 Amém. Amém.